Aconteceu na tarde desta quarta-feira 24 o plantio de cerca de 60 mudas de diversas espécies no terreno anexo ao CEMEI Laura Mota. As crianças do projeto Reconstruindo Vidas e da Capoeira Arte e Liberdade estiveram no local para participarem da atividade que reuniu aproximadamente 100 pessoas. O prefeito Paulo César Vaz também esteve no local. A ação é uma parceria da Prefeitura, Rotary Club e Interact através do projeto Plantar, Cuidar, Colher e Educar do CEMEI Laura Mota. A ação foi liderada pelo Secretário de Abastecimento, Pecuária e Meio Ambiente, Arthur Ferreira Rezende Delfim, junto de sua equipe e contou com a participação da Secretária Municipal de Assistência Social, Cátia Regina Faria Costa, da Secretária de Educação, Vanilda Soares, além da Diretora de Divisões dos CEMEIs e Crestes Municipais, Marina Tomé, também da Coordenadora do CEMEI Laura Mota, Ana Paula Valério. As mudas plantadas são das espécies acerola, amora, goiaba, graviola, grumichamã, jabuticaba, jambo, laranja, limão, lixia, pêssego, pitanga, romã, acássia mimosa e rosa.